Fala galera que assiste a Blavalologia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emílio Garcia e hoje nós vamos falar de tártaro. Como em todo começo de vídeo, eu gostaria de lembrá-los que quem faz os 120 segundos é você. Então não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e o seu joinha. Nesse vídeo eu vou usar 120 segundos para explicar o que é tártaro, como ele surge e como tratá-lo. Eu vou fazer isso começando agora! Ora, pra quem nunca viu, isso aqui é tártaro. Essa massinha branca grudada nos dentes se forma logo após a erupção do dente ou uma boa limpeza dentária. Proteínas salivares começam a aderir rapidamente e seletivamente na superfície do esmalte do dente, criando uma película. Em seguida, micro-organismos orais aderem a essa película, que absorve cálcio e fosfato da saliva, formando o cálculo dentário ou tártaro. A calcificação da placa dentária não é simplesmente a mineralização passiva de micro-organismos, mas sim um processo ativo desencadeado pelas enzimas derivadas das camadas bacterianas. Então, o cálculo dentário é uma placa mineralizada calcificada composta principalmente de sais minerais, de fosfato de cálcio, cobertos com uma camada de bactérias não mineralizada, e pode ocorrer em dentes naturais ou prostéticos. O cálculo pode ser classificado como cálculo supra-gengival, acima da linha da gengiva, ou cálculo sub-gengival, que não é visível pois se instala próximo à raiz do dente. O cálculo pode aderir firmemente às superfícies dos dentes, já que a película abaixo da placa bacteriana também sofre calcificação, fixando o cálculo ao esmalte e preenchendo as cavidades e irregularidades da superfície do dente. O desenvolvimento, a quantidade e a composição do cálculo variam de acordo com idade, sexo, etnia, dieta, localização na cavidade oral, higiene oral, composição bacteriana, microambiente bacteriano da boca, incluindo pH e fluxo salivar, acesso à limpeza profissional e medicamentos prescritos. Além disso, as investigações radiológicas mostraram uma associação entre o tabagismo e a quantidade de cálculo sub-gengival, que aumentou com a exposição ao fumo. A receita para evitar é simples. Escove os dentes, use o fio dental e vá ao dentista preventivamente. Não espere chegar a esse ponto. É isso, nos vemos no próximo vídeo aqui no Babalogia. Até mais, tchau!